Hoje, Levi já se recuperou, mas ele ficou um bom tempo sentindo os sintomas da zika. Uma tia dele teve chikungunya e por aí vai. Eu teve a zika, a minha tia também é chikungunya e a minha mãe. Não é bom prevenir, né? É. E a aula de hoje foi justamente sobre o mosquito responsável por transmitir as doenças que atingiram o Levi e a família dele, o Aedes aegypti. As atividades fazem parte de uma campanha promovida pela concessionária de água e esgotos dos municípios de Pássio do Lumiar e São José de Ribamá. Sem dias, sem Aedes. Tem como base primeiro as redes sociais, através do Facebook da Odebrecht Ambiental. A gente divulga diariamente dicas de como você combater o mosquito e cuidados com os doentes ou de como você reconhecer tanto a zika, quanto a dengue, quanto a chikungunya. Levar informações sobre o mosquito e as doenças transmitidas por ele dentro da sala de aula é uma das formas mais eficazes de se atingir o maior número de pessoas. A ideia é que os estudantes sejam multiplicadores dessas informações quando saírem daqui. E as doenças continuam atingindo a população. O Ministério da Saúde registrou 91.387 casos prováveis do vírus zika em todos os estados brasileiros, até o dia 2 de abril. A taxa de incidência que considera a proporção de casos é de 44,7 casos para cada 100 mil habitantes. No mesmo período, foram registrados 802.429 casos prováveis de dengue e 39.017 de chikungunya. Por isso, é fundamental conscientizar a maior parcela da população sobre como eliminar o mosquito. Tem que incentivar os alunos a cuidarem melhor do seu ambiente escolar, não só do ambiente escolar, mas também da sua residência.